É pior que cobra, caça, é o sorriso El, 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 el El Eita! Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se fede inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, nós somos demais Estamos no ar, boa tarde, começando A hora mais gostosa do seu dia, a hora da venenosa Hoje com ela, Júlio Brito! Oi, 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 Júlio, maravilhosa Tá esquisito, mas é a Júlio Brito A Cissa tá dodói, né? Oi, oi pra você de casa, eu estou aqui de volta, né? Bem-vinda A Cissa tá se recuperando A Cissa, nossa fofo linda, tá um pouco rouquinha, um pouco sem voz Tá em casa certamente assistindo a gente Cissa, um beijo, descanse Melhores aí, lindona Se recupere logo, tá bom? Essa apresentadora da terceira idade está se recuperando Ai, para! Você viu como ela tá linda? Com o que ela tá parecendo, Júlio? Ela tá parecendo a Mara Maravilha, né? Ai, Tiago! Sala! Sala! Mas você tá igual, o seu cabelo tá muito hidratado Brito! Quero saber se você gosta de treta Eu amo Ah, eu também Eu amo treta Não sou tão treteira quanto a Jude Ah, eu sou Mas gosto É, então já vamos começar logo falando de treta na fazenda Meu povo Porque a prova de ontem Exigiu sorte e agilidade dos peões E já temos aí um novo fazendeiro Já? Que se livrou da roça Ai, que maravilha aí Sim, o Alex Mas como o povo quer saber das tretas Lá vai, gente Ó, ontem à noite O Tiago ficou com os nervos à flor da pele Brigando com a Tati Zaki Vejam só Ô, Tiago! Parou! Não sai daí, Lú Sai daí, Lú E aí, Tiago? Ai, que medo! Ai, que medo! Que se f***! Tô nem aí pra vocês Igual foi falado com o Vinho Ué, mas eu não posso falar com ninguém Manda tu m**** Eu não posso mandar tu m**** também Você tem que respeitar Mano, mas ela que tá na minha frente Ela que tá na minha frente Ela que tá na minha frente Então você sai da frente Olha aqui pra mim Ah, tá E tu tem que Eu tenho que passar Tem que ficar na minha frente por quê? Ah, tô nem aí pra tu Tiago, baca, velho Tô nem aí pra tu Babaca é tu Louca Olha aqui, homem não grita com mulher Drogada Louca Homem não grita com mulher Ah, tá bom E eu posso levar tu m**** Você sai Sai de perto Beleza Sai de perto Tá ok Tá ok, mano Fica do lado de quem vocês quiserem Não tô nem aí Homem não grita com mulher Então tá bom Ok Estou preparadíssimo É meu povo Só no quarto prêmio da Mega Mania Você pode ganhar uma super casa No valor de 300 mil reais Concorra também a 40 mil no primeiro prêmio 100 mil no segundo e terceiro prêmio E uma casa só no quarto prêmio E pelo super giro premiado São mais 30 sorteios de 2 mil reais E você também concorre a 5 mil reais pelo giro extra Comprando Mega Mania Por um tropia premiável E cedendo o direito de resgate Você pode ajudar a associação dos Amigos HC Realização Cover Capitalização Prestaram atenção no recado desse moço bonito aí, né? Concorra a uma casa só no quarto prêmio deste domingo Adquira o seu título em um dos diversos pontos de venda Com os nossos ambulantes Ou então baixe o aplicativo e boa sorte Pode sonhar com a Mega Mania Cap dá Pode sonhar com a Mega Mania Cap dá Pode sonhar com a Mega Mania Cap dá E eu vou sambando E eu vou sambando E tô chegando na bancada sambando E vamos lá Meu Deus, você sambando é o... É o... Não precisa falar Eu não sei quem é melhor, ele chorando ou sambando Para, Ju Vai me dizer que você viu esse vídeo também Não acredito Você é nosso dono super-herói Cryman Cryman Não acredito Não tem como esquecer mais A cena de você chorando Viralizou, cara Viralizou, né? Viralizou, é isso Você tem que aceitar agora, entendeu? Aceita que dói menos, né? Não chora não, coleguinha O contogado agora também é chorando Fofo chorão Fofo chorão Pum, 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 pum Vamos continuar falando de treta na fazenda Gente, olha só O Tiago foi tentar provar seu lado Explicando aí pro Tomás O que havia acontecido durante o conflito com a Tati, tá? Vejam só no que deu Meu Deus Mano, não, não, não tem nada a ver Eu tô andando, eu tô andando Você vem A pessoa sabe andar também Aí para na minha frente por quê? Então, ela não tem pena pra desviar também? Então, pronto Ela tem pena pra desviar Ela andou pra minha frente Ela andou pra minha frente Eu não tô nem aí, mano Todo mundo quer defender todo mundo Mas ninguém quer defender também o Tiago Então, pronto Eu te defendo vários momentos, parça Não, eu sei, Tomás Mas a questão é porque você fica doído por quê? Você não sabe Quem tava ali sabe Tá ligado? Mas você acha certo, Deulani? Se fosse o Chai Certo o quê, mano? A pessoa tava aqui Veio pra cá Aonde eu tava andando Elbi, eu sou obrigado a sair do meu lugar? E ela também não é Aí então, esbarrou Ok, mas eu não sou obrigado a sair do meu lugar Você pode não ser obrigado Mas é uma atitude da hora Mas é uma atitude da hora Ela manda ela tomar no c*** Não, mas todo mundo tá mandando tomar no c*** E ela falou Eu tô falando contigo? Beleza Ok Não queria, né? Porque pra mim você é invisível aqui dentro Ok, beleza Beleza Parece que tem 10 aninhos E você tem quantos? Vai ficar aí me provocando pra quê? Pensando que tu vai arrumar o quê? Tô aqui assistindo seu show E você? O show tu só faz no palco Aqui dentro tu não sabe fazer c*** Nem lavar um prato E você? O que você faz aqui que eu nunca vi? Eu? Nunca nem vi Você sabe bater sininho Ficar nervosinho Mas é problema meu É problema meu Nossa, deixa eu calar Ele pra não arrumar treta Deixa eu calar Pra mim não arrumar treta Que é melhor E aquilo que eu te falei, ó Abre isso aqui, Thomas Abre isso aqui, ó Abre mesmo Abre mesmo Abre mesmo, filho Seus amiguinhos aí, ó Eita Como diria ser Eita 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 E vocês pensam Que acabou? Não, não, não Daqui a pouco tem mais treta Até a Deolane Entrou na briga Tá bom? Agora eu quero falar com você Que tá sofrendo aí com dores No joelho, quadril e coluna Saiba que o Cartilan 500 Da Natuclin Pode te ajudar É uma fórmula potente E exclusiva da Natuclin Pra se livrar Dessas dores E eu tô aqui com o Marcelo É isso mesmo, Marcelo? É verdade, Junior Você falou muito bem Tem resolvido o problema De muita gente Você que tá em casa agora Que tá sofrendo É hora de resolver A sua situação O que você sabe, Junior Que com o tempo O desgaste da cartilagem acontece Ou é pela idade Ou é por exercício repetitivo Ou pelo sobrepeso É verdade De alguma maneira Isso acaba ocorrendo E claro, às vezes Alguma doença pré-existente Acaba fazendo a cartilagem desgastar Desgaste da cartilagem O que você tem que fazer? Vai tomar remédio Que vai fazer mal Para as outras coisas Você toma um anti-inflamatório Aí começa a fazer mal Para o rim Começa a fazer mal Para o coração Estômago Para o estômago Acontece muito isso Exatamente E o cartilagem É uma fórmula exclusiva Você sabe que há algum tempo atrás A questão aí de 5, 6 anos Vinha dos Estados Unidos E aí quem tinha muita grana Trazia, não sofria com dores E quem não pode trazer? Sofria Agora, há mais de 5 anos A Natuglin está aqui com o cartilagem Fórmula exclusiva Tem um preço especial pra você E vamos fazer o seguinte, Junior Hoje Paga metade do que tá aqui Paga 6 Recebe 12 O laboratório da Natuglin Ainda está dando 6 potes de presente pra você Paga 6 Recebe 12 E atenção A surpresa de hoje Tá aqui embaixo Dois cartilão creme E duas loções de calêndula Sabe por quê? O cartilão creme É pra qualquer coisa Então você vai praticar o esporte Tem aquela torção Tá aqui, resolve Na hora É imediato É bom demais Tem que ter em casa Todo mundo tem que ter E aqui Esse creme é fantástico Eu até tenho que trazer pra você Porque a Cecília conhece Ah, eu quero Eu quero A noção de calêndula Eu vou te falar, viu Pra tudo Picada de inseto Queimadura Pra mancha A Judite já usa direto Por isso que tá com essa pele bonita Todo mundo aqui tem menos eu Tô esperando a minha Então, ó Liga agora 3, 2, 5, 1, 16, 15 Paga 6 Recebe 16 produtos E parcele até 12 vezes Pras primeiras sem ligações Tá na tela Promoção como essa Não dá pra perder É só ligar 3, 2, 5, 1, 16, 15 É na Tuclin Na Tuclin Na Tuclin É bom pra você É bom pra mim Mas essa noção é boa pra tudo mesmo, cara Acredita? Não, é maravilhosa, né E dá pra ver com você Tá linda Você chega a chorar De emoção, sabe? Ah, para de falar disso Vamos falar de confusão Vai, vamos falar de confusão A gente gosta de muita confusão De choro Gente, olha só Depois da confusão aí Entre o Tomás e o Tiago A Deolane brigou com o Tomás Avisando que não quer vê-lo Brigando com ninguém do seu grupo E segue, hein? E segue Vejam só Quando a Tati mandar você se posicionar Você não vem se posicionar Em cima de ninguém do nosso grupo, não Que eu vou mandar você se... E tomar no seu... Principalmente num dia como hoje Que depende de votação Então você se posiciona em relação a ela Você não vem pagar de malandrão, não Tá, Tomás? Eu tô com os dois olhos abertos em relação a você Eu tô com os dois olhos abertos em relação a você Eu tô com os dois olhos abertos em relação a você Tá, você não viu Você não viu ela parando na frente dele Tirando uma cacalha dele pra desestabilizar ele Então como que você tá dando razão pra ela? Tá? Eu não dou razão pra homem brigando com mulher, não Mas ela parou na frente dele Então ela manda você se posicionar Quantas vezes ele passou por cima e ela se meteu? Te dá uma trombada Ela se meteu? Te deu uma trombada? Quantas vezes ele veio pra cima de nós? Ela se meteu? Ele te deu uma trombada? Então quando você diz que é de cá Você não vem se posicionar pra resolver seu relacionamentozinho Em cima de gente que tá com nós, não, tá? E pior que ela foi mais... Não vem, não Pra cima de mim, não Porque aqui não tem outra área não Pra você voltar seu relacionamento, não, tá? Beleza, pode discutir, pode ser o que for Agora, dá uma trombada, não acho da hora Mas ela que sim Ela que parou na frente dele, c****** Tá dando de louco Como que isso? Oh Que? Eu que tô falando Eu que comecei a conversa Eu fui atrás de você, eu tirei aqui Eu que comecei Ela foi atrás dele arrumando intriga Ela queria... É voltar seu relacionamento Porque não use ninguém do nosso grupo Ninguém Porque se você usar, você vai se f*** comigo Tô logo te avisando Vai ser comigo a treta Você não use ninguém do nosso grupo pra se sobressair, não Oi, Rosinha Que o mal do malandro é achar que só a mãe dele fez o meu espeto Comigo se p*** também Rapaz, o que que eu venho em um minuto? Eu não aguento, Brasil SOS, hein? A pessoa entra lá, destemperada Fala o que quer Fala errado Porque uma pessoa que se diz advogada Fala Nós fumo Nós fumo Nós guicha Nós pega Nós pega o que, crocodilo? Oh, Deleine Menos, né? Baixa a bola, Fia Baixa a bola Que a tua batata tá assando aqui fora Judite, cuidado, hein? Quando a Deleine sair dessa fazenda Ela vai tretar com você Vai te procurar Não, mas a batata dela tá assando Ela encomendou no restaurante Ô Ju, agora eu me entendi Ela foi brigar Porque ela não quer briga Ela não quer briga Mas ela vai brigar E se continuarem brigando Vão resolver com ela, entendeu? Entendeu? Ela que é advogada Porque nós fumo Nós pega Nós resolvem Judite, Judite Ela é advogada da fazenda Então ela que vai resolver Todas as tretas lá Assassinou o português Coitado E olha só Chegou a hora Do nosso Língua Afiada Uba! Com ela Nessa roquinha A roquinha A Ingrid O'Hara Segunda eliminada Da fazenda 14 Deu uma entrevista Exclusiva Pra Hora da Venenosa Isso mesmo Ela contou detalhes Sobre a briga dela Com o Vini Com a Bia Miranda E revelou Se ficaria ou não Com o Tiago Aqui fora Dá só uma olhada Beijo, Cida A segunda eliminada Da fazenda Foi Ingrid O'Hara Ela tem mais de 11 milhões De seguidores Só no Instagram Mas isso não foi o suficiente Pra manter a influência Na casa E hoje Ela está aqui com a gente No quadro Língua Afiada Especial Fazenda 14 Seja bem-vinda Ingrid Que bom ter você Aqui com a gente Oi, gente Obrigada, viu? Obrigada pelo convite Que bom Vambora Vambora Que eu estou curiosa Pra saber muita coisa de você Olha, Ingrid Sem dúvida A atitude mais polêmica Que você teve no reality Foi jogar cocô de cavalo Nas coisas do Vini Você já deve ter falado Muito sobre isso, né? E você inclusive Confessou Que foi premeditado Que foi o conselho De um assessor Você se arrependeu Do que fez? Ele só fala a bocha Eu só quero que ele coma a bocha De volta Então, gente Na verdade O que aconteceu Foi uma pessoa Que eu falei assessor Mas é porque é um modo chique De falar Na verdade É uma pessoa Que quem trabalha No meio da arte Que tem uma pessoa Que trabalha Que faz tudo Que faz agenda Não foi meu empresário Não foi minha assessoria Que meu empresário Repreende qualquer atitude Assim É assessoria também Foi meu faz tudo Que faz até comigo aqui Vou mostrar ele Que ele morre de vergonha Que ele faz minha agenda Ele que marca as coisas todas E ele falou brincando Até falei isso Em outras entrevistas E quando me perguntaram Eu não ia mentir Tipo assim Ah Ingrid Como que veio essa ideia Eu falei Gente Uma pessoa que trabalha comigo Falou Só que ela falou brincando Ele foi a primeira pessoa Que eu encontrei Assim que eu saí E ele falou Ingrid Eu falei brincando Tipo Assim A galera na internet Amou Porque realmente O Vini fala muita besteira Então o Brasil Se sentiu representado Por mim ali Gostou da vingança Mas era uma coisa Que ele falou Na brincadeira Não foi uma coisa De coach Nem nada Eu queria até deixar Isso bem claro Até porque é uma coisa Que é nada comercial Verdade Você faria de novo? No Vini sim Ainda sobre o Vini Tanta implicância Pode ser considerada Atração por ele? Eu os vi livre Seu beijo na boca desceu Minha boca cai Mas você até confessou Que lá no início Você se sentiu Um pouquinho atraída Por ele O passado Um passado assim Que pra mim É um passado bem distante Como se fosse outra vida Então zero chance De você ter atração Por ele Deus me livre Já tive no passado E me arrependo Profundamente E o Thiago? O Thiago Você confessou Que queria ficar com ele Durante o programa Já que não rolou Durante o jogo Me conta Vai ter um romance Aqui fora Com o Thiago Chocante Você não gosta do Bruninho? Não sei Não sei Não hablo português Só de espanhol Vamos ver Tem espiolú Ai gente Se vai rolar Eu não sei Mas eu ficaria Não sei se vai Depende de duas pessoas Não é só de mim Não E ele curte mulher Mais coroa Não sei se eu sou O tipo dele não E ai eu vi um vídeo Que me mandaram Que eu tava bêbada Na festa Eu não lembro disso Como que eu não lembro disso Que foi antes De eu ter até Interesse nele lá Dele falando Que me achava bonita Ai eu falei Até pro menino Que trabalha Meu Deus Se eu tivesse Sã consciência De te atacar Num beijo na boca dele Agora No início do programa Já te chamaram aí De desumilde Não faça isso Cumprimenta Seja educada Oi tudo bom amor Eu sou a desumilde Que você falou Pra você Você nem me conhece Já falando De mim Nem me conhece Nem sabe da minha história O que me incomoda São as pessoas Pré-julgarem O que eu sou Só de me olharem E sem conhecer a minha história Sem saber de onde eu vim Sem ter a humildade De querer me conhecer Sabe Mas Ou tentar me conhecer Pré-julgamento Né Mas ali eu entendi Que ela precisava Falar algo Mesmo na dinâmica Lá dentro A gente ficou tranquila De boa A gente conversou Se resolveu E qual foi o seu maior aprendizado Participando da Fazenda O que você leva de lição Eu levo de lição É Que eu já estou muito mais Já estou assim Aprendi a me posicionar Aprendi a não ter medo de falar A falar os meus pensamentos Não tenho medo De cancelamento mais Que era uma coisa Que eu tinha muito medo Pisava em óculos Infelizmente aprendi tarde Aprendi cedo Se for pensar em período De reality Mas aprendi muito É uma coisa Que se eu voltar Para um reality show Eu não vou ter mais medo De ser quem eu sou Muitos participantes Têm muito medo Do cancelamento Você falou bem Agora me conta Quais são os seus planos Daqui pra frente Aqui fora O que você vai Fazer daqui pra frente Meus planos São fazer do limão Uma limonada Fui a segunda eliminada Mas Aproveitar Todas essas Essas coisas Que estão rolando Ações de entrevistas E mostrar mais de mim Já que eu não posso Mostrar mais lá dentro Do programa Aproveitar No meu trabalho Porque dá uma visibilidade Também E eu tenho uns projetos Já engatilhados Colocar aí no ar também Quero começar a soltar Meus vídeos Que eu deixei um monte De conteúdo preparado Pra eu ficar na fazenda E fui a segunda eliminada Preciso postar Tenho que postar Vou começar a postar Mesmo não estando lá E você pode falar um pouquinho Pra gente Que projetos são esses? Bom Eu tô Você sabe que aqui é um programa De fofoca A gente quer fofocar Né, Ingrid? Isso Eu tô colocando agora Em prática Minha primeira marca Não posso Não posso falar Marca do quê? Não posso falar Não posso falar Não tem nenhuma linha Com o meu nome Não tem nenhuma Não tenho nada Assim de produto Que eu venda E pela primeira vez Vamos ter aí Oh, que coisa boa Então eu já vou te desejando Aqui muito boa sorte Obrigada Quando você lançar Manda uma amostra Pra gente, tá? Pra gente divulgar Aqui no programa Ingrid, quem ganha A Fazenda 14? Bom Pela Pela força Que tá tendo hoje Se fosse pra falar Hoje Aparentemente A Deolane Parece ser uma candidata Muito forte A ganhar, né? Por conta de De ter uma fanbase Muito forte Aqui fora também De ser uma pessoa Com um posicionamento Muito forte É uma pessoa Que eu acredito Que possa ganhar Agora podemos Falar da final A final Eu acredito Que vá Hoje Se fosse hoje A final Eu acredito Deolane Débora Tiago E é São três, né? E pra quem você torce Dos três? Dos três ali Ah, gente É Pela estratégia, né? É Por ser muito Estrategista Hoje Eu trouxe pra Débora Hoje E valeu a pena Participar da Fazenda? Valeu demais Foi ótimo Que bom Muito sucesso Nos seus projetos Obrigada por atender A nossa equipe Com tanto carinho Que você realmente Seja muito feliz Em tudo que você Fizer aí na sua vida E vamos chipar você Com o Tiago Vamos ver o que vai dar E você ficar com ele Escondido Se me conta A gente dá em primeira mão Aqui na Venenosa Tá bom Querida Obrigada Ingrid Tudo de bom Um beijo No seu coração E só sucesso Pra você Valeu Obrigada Tchau Pra quem tá ligado Na Venenosa Uma prótese fixa Vou mostrar pra vocês Um caso do paciente Como faz diferença Na vida das pessoas Você ter uma prótese fixa E você não ter vergonha E prazer de mastigar Olha isso aqui Que resultado incrível Incrível Então ele tinha uma prótese móvel Que tava presa Apenas naqueles dois dentinhos Gente Com as mãos mágicas Da Ora Unic Olha o que a gente conseguiu fazer O resultado não é incrível Olha a autoestima Dessa pessoa Então venha fazer A sua prótese Ter o seu sorriso novamente Ter a sua autoestima Com a gente Olha a Ora Unic Agende agora Sua avaliação No 991052600 Lá em Colombo Curitiba Campo Largo Pinhais Dessas quatro unidades Que a gente tá lá Não é mesmo, Cole? Pra poder fazer pra você O teu sorriso incrível Vem pra cá Doutora Flávia Que voltou de férias Agora tá com todo o gás E lembrando Ainda dá tempo De sorriso novo Com certeza Pro final do ano É isso, é isso Vem pra cá Mas tem que ligar agora 991052600 Venha Ou não, Unic Ou não, Unic Porque cada sorriso É único Se vem que eu vim Com o cabelo igual Da doutora Flávia Ó, cabelão Nossa, é verdade Olha, idêntica Estão bem, minhas olhas Vem, doutora Ô Ju, vem cá É verdade que você tinha medo da Judith Que história é essa? Eu ainda tenho Eu ainda tenho Mas você sabe que a gente Não tem que ter medo dela A gente tem que ter só respeito Só no texto Tem que se aliar a ela Entendeu? Tem respeito e fazer um pix Tudo bem Ah, não sai nessa não Você já sabe Interesseira Eu não fiz pix Você é minha amiga Ela fala, Aline Senão eu vou poder pagar Aquele pix esse mês Que eu tô quebrado Mas sim Eu tinha medo da Judith Ela me assustava antes Mas agora eu tô mais familiarizada aqui com ela Não é, Judith Olha, eu tô mais velha, sabe? Olha a nossa lancinha Eu já troquei de couro Confia, mas nem tanto, tá? Confio, mas nem tanto Olha E olha só Hoje tem eliminação A roça está formada por Tiago, Débora e também Rosiane É, hoje eu disse que pega Será? Você acha? Eu acho que a Rosiane vai dançar Bom Sei não, hein? A nossa fofo buiva foi pras ruas pra ver o que o pessoal tá achando dessa roça, viu? Vamos ver Aline! Quinta-feira de eliminação na Fazenda 14 O Tiago, a Débora e a Rosiane estão na roça E é claro que a Horda Venenosa veio pra rua descobrir quem o público não quer que continue na disputa A Rosiane, eu quero que saia, tá lá só fazendo nada E a Deolane, eu quero que fique Eu quero, na verdade, que ela ganhe, ela merece E a Débora, o que você acha? Ah, a Débora é ridícula Ai, mentirosa, tô te vendo, filha, até o perfil tá caindo Não gosto dela, só tá lá também pra causar Só quer arrumar briga com a Deolane Mas ela tá falando de mim Parece que é até uma obsessão pela Deolane Mas nessa roça, quem sai? A Rosiane A Rosiane, eu acho que é ela Se for pra pensar muito, eu acho que o Tiago Porque a Débora e a Deolane dão uma movimentada na casa Eu lembro pra você, porque você não me olha na cara mais Eu não quero olhar porque eu vejo a tua falsidade na tua cara Então o Tiago sai e a Débora fica Porque eles que movimentam ali a casa, a Deolane e a Débora, né? Então, se a gente gosta de treta, né? Então tem que sair o Tiago Vai seguir É claro que tu só sabe soltar teus venenos Tu solta ali, solta aqui, solta ali, solta aqui Fala que a Débora A Débora Tem, com certeza, óbvio Porque ela é muito chata, manipuladora, nojenta, porca, cebosa Tudo de ruim é ela E o Tiago fica? Com certeza, lindo, maravilhoso, educado E a Rosiane também? Com certeza, não faz muita diferença também A Débora, moça A Débora é... não janta Então me fala, se a Débora tem que sair ou ficar? Sair, com certeza, na rua Eu acho que quem sai é a Rosiane A Rosiane Pinheiro Ah, bonita E hashtag fé, nós malucas A Débora é ruim O Tiago é bom, mas eu acho que quem sai é a Rosiane E a Débora sabe que não sai Não sai porque ela causa bastante terimento pra casa Eu quero que o Tiago saia Porque ele não joga nada no jogo O pai tá bêbado Bêbado e ciente do que acontece de verdade A Rosiane Acredito que ela seja, tipo, a mais fraca dentre eles Meio planta A Débora e o Tiago estão mais fortes A Rosiane Por quê? Porque ela é muito parada no jogo E lá todo mundo tá se movimentando E ela tá parada E vamos lá, se eu tiver que brigar Eu vou brigar E a Débora continua O Tiago continua Continua Hã? Bom, já deu pra ver que as opiniões estão bem divididas aqui fora, né? Mas e você? Quem você quer que fique na disputa? Pra votar é só acessar afazenda.r7.com Eu já tenho meu voto e é isso que eu vou fazer agora Pois é, mas o resultado mesmo A gente só fica sabendo hoje à noite A partir das 23 horas aqui Na tela da RIC TV, tá bom? Agora vamos falar com ela, Poliana Que tem um recado da Nacional G3 pra gente É isso, Poli? Ó, gente, presta atenção, hein? Se a tua dívida tá lá do tamanho do Coilemar E o dinheiro tá aqui, ó Do tamanho da Poli A conta não fecha Como é que nós vamos fazer? Não bate, ó Tem que ficar assim Olha a diferença que a gente pode fazer por você Que passar a mão no telefone e ligar agora Ou mandar WhatsApp, não é, Poli? Boa, Poli A gente tá aqui pra ajudar você a reduzir suas dívidas Que estão lá em cima Você nem sabe mais o que fazer Você vai ligar agora e me mandar WhatsApp Vai garantir cálculo e análise de graça E agora você entende um pouquinho mais Sem a nossa brincadeira aqui A respeito desse serviço que é essencial A partir de agora Pra você que tá sofrendo com dívida Necessário você parar um minutinho E prestar atenção, né, Coli? Vamos ver Isso aí Gente, vocês já me conhecem de outros programas Mas agora eu quero falar da Nacional G3 pra vocês Se você tem dívida de cartão de crédito Ou veículo financiado E as contas estão apertadas Você precisa conhecer o planejamento financeiro Da Nacional G3 A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida Da forma que cabe no seu bolso Te ajudando a reorganizar financeiramente E ainda economizando o seu dinheiro Isso mesmo A Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida Com desconto garantido em contrato E o melhor Não cobra valores à vista Entre em contato agora com a Nacional G3 Ligue agora 0800-888-3211 É isso, mas não pode deixar a oportunidade de passar por aí Tem que ligar e ligar agora Já Ou mandar um WhatsApp agora Pra ganhar cálculo e análise E lembrando, sempre colhe Você não paga nenhum valor à vista com a Nacional G3 Traz a dívida e a gente resolve pra você Tem que ligar já 0800-888-3211 É isso Valeu, Poli Obrigada Nacional G3 Nacional G3 Economizando dinheiro pra vocês Agora, minhas lindas Mas não cai Pode ser o nome desse jeito A tropica e cai Fica danoizado aqui Que daqui a pouco vai nós Piada interna Piada interna Pare Agora eu vou ter que chamar a vinheta, gente Porque ela, Galisteu, ficou, ó Piu 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 Gente do céu A Carolina Herrera É uma famosa estilista venezuelana Radicada nos Estados Unidos Ela tem 83 anos E uma declaração polêmica dela Deixou a Galisteu revoltada Ó Ela falou assim Abre aspas Apenas mulheres sem classe Mantém cabelos longos Após os 40 anos Fecha aspas Que isso Pois é Isso Deixou a Galisteu revoltada, viu E com toda razão Afinal A Galisteu tá com 49 anos E se sentiu ofendida com o comentário Vejam só O que a anfitriã da nossa fazenda publicou Lê pra gente, Judi Judi Podia ter ficado calada Ou melhor Podia ter aproveitado a chance Pra agregar Aproximar Enaltecer o que nós mulheres somos E representamos Atenção Nós podemos e devemos usar o cabelo que a gente quiser Do jeito que a gente quiser Na idade que a gente tiver Pobre Carolina Pois é Errada 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 Escarolina Errada Vocês Têm que falar bobage Tu vai falar bobage Onde tu quiseres Menos em Brasil Entende? Acá tu não vai falar bobage Vai falar bobage Tu tienes em verra Em verra? Sim Tu és verra Você gostou do espanhol, da Judi? Gostei, gostei Tentei, mas não saiu igual O que você acha disso? Não, eu acho totalmente errado Ela se posicionar dessa forma Você tem o cabelo da forma que você quer Longo, curto Pintado, loiro, moreno, ruivo Independente Cada um tem a sua personalidade Tem o seu gosto Então não tem que interferir Pergunta o que eu acho do perfume da Carolina Herrera O que você acha? Do perfume da Carolina Herrera? O que você acha? Cuidado, hein Fala, vai Deixa ela falar, Adir Fala Não me gosto Acho uma aposta Ótimo, que bom Que bom que não te gusta Mas é bem isso, né, Ju Cada um usa o cabelo que quiser Usa a roupa que quiser O importante é a gente se sentir bem Independente da idade E a idade tá muito aqui, ó Na nossa cabeça Mas a Adriana falou a verdade Perdeu a oportunidade de ficar quieta Desnecessário Ah, eu achei no mínimo cafona Esse comentário dela Apesar dela se dizer muito chique Foi cafona Cada um tem a liberdade hoje em dia De ser quem quiser De andar do jeito que quiser Errou Errou Pois é Agora, ó Quando você tem muitos pets Sempre tem aquele Que é o mais zoeiro, né, Gigi? Sempre tem Olha só Hora da venenosa Oferecimento Hiperzoo O pet shop Que é o bicho É Hiperzoo Primavera de ofertas incríveis Hiperzoo Confira Sachê Gram Plus Para cães 100 gramas 2,89 cada Levando 5 do mesmo sabor Fica só 2,49 cada Cumpre nas 5 lojas Hiperzoo Em Curitiba Ou pelo site Hiperzoo.com.br Bom dia, Economia Condor Vem aproveitar ofertas imperdíveis Para encher o seu carrinho Confira Leite longa-vida HT A partir de 3,59 Café Três Corações 14,59 Açúcar União 14,88 Miolo da Alcatra 29,90 ao quilo Cerveja de espata Em 3,49 Beba com moderação Sabão brilhante 1,6 kg 16,99 Smart TV LG 50 polegadas 4K em 22 Vezes de 149,90 Condor Sempre mais barato Chegou a sua hora De ter um cantinho Para chamar de seu Só no quarto prêmio Da Mega Mania Você pode ganhar Uma super casa No valor de 300 mil reais Concorra também A 40 mil No primeiro prêmio 100 mil No segundo e terceiro prêmio E uma casa Só no quarto prêmio E pelo super giro premiado São mais 30 sorteios De 2 mil reais E você também concorre A 5 mil reais Pelo giro extra Comprando Mega Mania Filantropia premiável E cedendo o direito De resgate Você pode ajudar A associação dos Amigos do HC Realização Cover Capitalização Chamando o comando estelar Atenção patrulheiros Mês das crianças No Boulevard Um circuito De atividades intergalácticas Com o evento Lightyear da Disney Pixar De 1º a 30 de outubro Evento gratuito O evento Lightyear da Disney Pixar Está no Shopping Boulevard Ema Cereais e Suplementos Venha conhecer a nossa loja Temos diversos produtos Cereais matinais Ervas medicinais E suplementos alimentares Nosso objetivo é trazer saúde E bem estar para a sua família Ema Cereais e Suplementos A natureza Serviço da saúde Dia das crianças É na Bem Me Quer Jogo de cama e malha kids De R$ 59,90 Por R$ 39,90 Toalha de banho Personagem slapper De R$ 49,90 Por R$ 29,90 Roupão infantil Felpudo Aveludado Por apenas R$ 59,90 Edredom dupla face Personagem slapper De R$ 199,90 Por R$ 99,90 Bem Me Quer Porque toda criança Merece conforto E aconchego Tá procurando um seminovo novinho? Auto Shopping Linha Verde Um shopping de veículos Com várias lojas E mais de mil carros De todas as marcas e modelos Venha escolher o seu possante Aqui você sai de carro novo Vem pra cá Seu carro está aqui O mundo está mudando A tecnologia está cada vez mais presente As famílias estão mudando Porque as pessoas estão mudando Mudanças de hábitos Conceitos E de novos ares Mas o que não pode mudar É sua forma de encantar as pessoas Seu respeito e acolhimento Nas horas mais difíceis Novo plano de assistência Funeral Vaticano Mais facilidades E novas possibilidades Mas sempre com o mesmo ideal Respeito sempre Ligue 0800 000 4141 Hora da Venenosa Oferecimento Hiperzoo O Pet Shop que é o bicho Venenosa Venenosa É a bioma Que cobra A casca É o seu veneno 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 Oh Oh E digitei Com as aparências Estas são as vivências Não vou chorar Não vai chorar Não posso enganar Meu coração Quando vem essa ordem, a gente tem que parar. Até porque o assunto agora é tenso. Pode tremer. Pode tremer, Jandite. Porque o assunto é tenso. Eu tenho medo desses assuntos de tesão e tremendo. Do quê? Tensão, tensão, tensão. Tensão, tensão. Vocês acham que apenas celebridades brasileiras se metem em confusão? Nada disso, meu amor. Tem treta até entre as estrelas de Hollywood, viu? Eu digo isso porque o Brad Pitt e a Angelina Jolie, que foi aí um dos casais de famosos mais amados do mundo, agora estão em pé de guerra. Gente, e depois de tanto, mas tanto barraco, que está vindo à tona aí, né, sobre os processos. Judiciais entre os dois, Brad Pitt disse à imprensa americana que as alegações da ex-esposa são completamente falsas. Sim! Vamos ver. Brad Pitt respondeu às chocantes acusações de abuso apresentadas por Angelina Jolie à justiça americana. Em uma briga judicial entre o ex-casal, a atriz narra uma suposta briga que serviu como estopim de sua separação. Angelina alega que Brad Pitt agarrou e sacudiu sua cabeça, além de ter sufocado um dos seus filhos. Os representantes do ator, no entanto, afirmaram ao portal Page Six, que é especializado em celebridades, que as acusações são completamente falsas. Angelina Jolie teria dado às autoridades federais dos Estados Unidos fotos de hematomas que ela alegou ter como resultado do ataque do ex-marido. As imagens que não foram divulgadas mostravam ferimentos na mão, nas costas e no cotovelo de Angelina. Fontes próximas do ator também disseram ao TMZ que as alegações de Angelina Jolie são uma tentativa de alienar seus filhos contra o pai. Que confusão, hein? É, meu povo, vocês estão pensando o quê, viu? Mas, ó, atenção, Curitiba e região, se preparem pra cantar É PIX! É PIX! É PIX! 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 Porque começou o aniversário Casas Bahia, e tá incrível, viu? Tem 50 milhões de reais em descontos e comprando produtos com selo Gold PIX, você ganha PIX na vitória do Brasil. E quanto mais gols de diferença, mais PIX pra você. Não é sorteio, tá? Um monte de gente já ganhou o PIX e se deu muito bem. Vocês viram aí que nos últimos dois jogos do Brasil que rolaram, até agora rolou também muita goleada. Mas não se esqueça, pra ganhar PIX, você tem que abrir conta no Banqui, a conta digital da Casas Bahia, viu? Ó, tá pensando que a festa acabou? Nada disso! No aniversário Casas Bahia, você compra com parcelinhas que cabem no seu bolso. É isso, Ademir. Tem produtos em até 30 vezes no cartão Casas Bahia e tem até 60 dias pra você começar a pagar no Canê. Agora, confere essas ofertas que o Ademir, gerente da loja Casas Bahia de Curitiba, trouxe aqui pra gente aproveitar. Não é isso, Ademir? É isso aí, Júnior. Pois bem, temos aqui a oferta do refrigerador Consul por apenas parcelinha aí, ó, de 119 mensais e um PIX aí de 100 reais pra você na vitória do Brasil, é claro. Aí nós temos... Tem mais. Moto G 42 por apenas 107,90 mensais, com PIX aí de 100 reais também pra você. Muita gente já garantiu o seu PIX, então corre pra Casas Bahia, você não pode perder. Temos mais ofertas? Aí nós temos liquidificador e temos também o aspirador por apenas 159 reais cada. Então, uma oferta matadora também pra você aproveitar nesse final de semana. Ainda temos, olha só, olha essa oferta que vai passar aqui agora. TV, Smart TV, 32 polegadas por apenas 1.399. É uma TV Smart por apenas 1.399 da Samsung. É na Casa Bahia que você vai encontrar essa oferta. Temos ainda, gente, ó, box casal, molas ensacadas por apenas 109 reais mensais. Quer dormir bem? Vai na Casa Bahia, renove lá o seu box, o seu quarto lá na Casa Bahia. Você não pode perder essa oferta. E ainda você pode estender a garantia do seu produto por até 36 meses e você concorre aí a 5 mil reais mensais. Vá até uma de nossas lojas e aproveite as ofertas de aniversário da Casas Bahias. É isso, é pra fazer a festa aí. Tem a facilidade também do pagamento no carnê e cartão Casas Bahia e muito Pix na sua conta na próxima Vitória do Brasil. Então, corra já pra loja da Casas Bahia. É isso, Adelie. É isso aí, Júnior. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Aniversário, Casas Bahia. Mas quem ganha um presente é você. Você que gosta tanto de Pix e vive pedindo Pix pra cobra. Pix, 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 Pix. Não perde. Exatamente. Eu já fiz o filho a fazer, cara. Eu tô esperando que o Brasil dê de 10 a 0. Cada goleada do Brasil, Pix de 100 reais, hein, Júnior? Vamos torcer. Essa é pra você que fica pidonchando. Agora, se o Brasil perder, a pessoa tem que pagar o Pix. Isso é você que tá dizendo, né? Acho que deu. Isso aí não, hein? Agora para. Para tudo que você tá fazendo e presta atenção aqui em mim, ó. Aqui. Agora. Aqui. Presta atenção aqui em mim. Por quê? Meu Deus, essa notícia... Ih, tá essa trinta também. O Cristiano Ronaldo, ele tá sendo apontado como o pivô da suposta separação de Gisele Bündchen e Tom Brady. O quê? É fofoca! Meu Deus! Gente do céu, como assim? Fofoca das bravas essa. Nem eu, quando isso, acreditei. Mas ele tava com o filme do Tom Brady ou do XM? Calma que eu vou explicar. Calma, Judite. O atacante português Cristiano Ronaldo, ele tem sido apontado pela imprensa britânica como o pivô da separação por causa de um encontro entre ele e Brad. Tá, mas agora calma, agora vamos com calma. Não é isso que vocês estão pensando. Como assim? Como assim, Brasil? Não tem nada de traição, gente. É que esse encontro entre os jogadores, ele foi fundamental para o Tom Brady desistir da aposentadoria. Ah, bom. Entendeu? É. Tá explicado. Eu já estava aqui a pensar e que não tô... Estava a pensar e era também, que era um traição. Não, e a volta do jogador aí aos gramados é considerada a gota d'água para o fim do relacionamento com Gisele. Então, gente, olha só. O Tom anunciou o fim da aposentadoria em março. E um dia depois, né, de ver o Cristiano Ronaldo marcar três gols, os dois se encontraram após a partida. O jogo, né, fez o Cristiano Ronaldo se tornar o maior artilheiro em jogos oficiais da história do futebol, Judite. Verdade, verdade. Exato. E o Tom, que sempre buscou records, né, teria se inspirado no português para tomar a sua decisão de voltar a jogar. E o fim da aposentadoria caiu como uma bomba no casamento entre ele e Gisele, né, que deixou a Gisele, claro, com algumas... deixou a Gisele um pouco abalada, né, em algumas entrevistas que queria que o marido estivesse mais presente em casa. Então, foi por isso o motivo aí de uma das brigas, né, da Gisele. Agora tá explicado. E você aí, pensando besteira. Mas na verdade, eu vou explicar pra você que isso já aconteceu desde o começo do início do Brasil. Que o Brasil também, Dom Pedro, queria ficar e Maria Joaquina queria ir embora. Queria ir embora. Aí veio ao invés. Ele viu que tinha futuro no Brasil e quis ficar. É, daí veio um americano lá na terra do Tom Brady e fez o contrário. Falou pra Dom Pedro se esquecer do Brasil. Vamos falar sério aqui, Ju, não faz nenhum. Às vezes ela acerta, às vezes ela não acerta. Então, ontem ela falou coisas aqui que fizeram muito sentido, mas hoje, agora, nesse momento, você tá viajando muito na Maria Joaquina. Mas o que o português tem que ver com o casamento do Gisele? Será que essa separação da Gisele com o Tom seria só pela aposentadoria mesmo? Não, sim, porque ela queria que eles se dedicassem mais pro filho, até porque financeiramente os dois são muito bem-estados. Não, totalmente. Eles não precisam de dinheiro. Não precisam. Mas eu também achei meio radical, né? Também não precisava separar por causa disso, né? É, exatamente. Mas é que às vezes, às vezes, já tá naquela situação limite. É, limite, pode ser. E a gente não sabe que tá combinado ali entre os dois, é aquela história, principalmente num casal. Combinado nunca sai caro. Nunca sai caro. Então, às vezes, você prometeu uma coisa, não, vou me aposentar. Não cumpriu. Daí chega lá e volta atrás. Porque, pelo jeito, tava tudo certo mesmo pra essa aposentadoria, mas ele se inspirou no Cristiano aí por ser o maior artilheiro mundial. Agora mudou a frase, né? Porque antigamente era todo mundo quer ser Gisele. E agora ninguém quer ser Gisele. Ninguém quer ser Gisele. Ninguém quer ser Gisele. Verdade. Vocês estão pensando o quê? Que a vida da Gisele é fácil, né? É mais um abraço para os meus amigos lusitenses, portugueses, minha família que está lá em Portugal. Muito obrigado. Um saludo. Eu tenho familiares em Portugal. Sim, eu tenho câmera em portugueses. Por isso que você tem essa fluência? Eu tenho uma fluência em português também. Português? Em Portugal? Não, não. Ela viaja, amiga. Ela viaja. Ela viaja. Na verdade, eu tenho que ir pra casa, porque eu vou inventar uma pista pra jogar na lotaria. Então... Vai jogar na minha camada. Ai, para de falar besteira, Judici. Não se tira por quê, ó, Cássio. Ah, vai. Vamos seguir, ó. Gente, vejam só essa história. Fofoqueiros. Eita. É, Judici. Fofoqueiros. Fofoqueiros. Olha só, gente, essa situação acabou deixando a Fátima Bernardi sem jeito. Inclusive, isso era algo que ela mesma fazia quando estava na apresentação do outro programa da emissora, né? Então, assim, ela tem essa proximidade com a plateia. E a Ivete não deixar ela chegar perto se ela não estiver junto. Mas você sabe, aqui, aqui a gente tem uma hierarquia, você já deve conhecer. Quem tá na vinheta? Quem tá na vinheta? Quem na... É. A Copa do Brasil do Brasil. Então, a pessoa que está na vinheta, o programa é de quem? Da Copa. Ela pode muitas coisas. Quem tá aqui pode se ela deixar. Sim. Exatamente. E lá o programa é de quem? A Pipoca da Fátima? Não. É a Pipoca de quem? Da Ivete. Da Ivete. Tá bom? O Encontro explicou tudo. O Encontro era com quem? Era da Fátima. Agora, a Pipoca é de quem? Em tudo. Então, não vai querer fazer Encontro em um lugar que é da Pipoca. É. Cada um no seu quadrado. Mas, assim... Eu concordo. Você concorda? Eu concordo, por exemplo, lá no Mega Mania. Quem manda é ele. Aqui ele não manda nem dele mesmo. Aqui é o dia ele que manda. No Boa da Pan. Quem manda é a Ju. Exatamente. Tem essa questão mesmo. Mas, assim, como a Fátima tem anos e anos, né? Como apresentadora, tem uma história toda. Ela deve ter esse sentido... Ah, também sou dona do pedaço, né? Vou chegar chegando. Aqui não. Não funciona. Aqui não, dona Fátima. Eu acho que a Ivete se vingou do Bonner através da Fátima. Ah, porque o Bonner também... O Bonner não deu o Bonner pra ela na eleição. Lembra? Ah, nada a ver. Você já tá misturando, colocando o Bonner. Não, no debate! O que você tá falando? Sim, a Ivete foi dar oi pro Bonner no carro e nem deu o Bonner pra ela. Isso, verdade. Agora você acha que ela... Já é treta. Ela é vingança? É treta. Que não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Treta passada. A gente tá aqui conversando, conspirando, teorizando, né? Mas a assessoria da emissora afirmou que essa fofoca se trata de especulação pura e sem sentido. Mas... Não sei se é verdade. Pois é. Também não, hein? Também. Porque as pessoas que estavam lá não iam inventar isso sem motivo, né? Não, não iam, de jeito nenhum. Não iam causar polêmica por conta disso. E se tiver trelelê, vai aparecer. E se tiver trelelê, que vai aparecer. E se tiver trelelê, que vai aparecer. Vai aparecer. E a Judite vai, ó. Vai descer a lenha. Vai descer a lenha. Hoje eu tô light. Hoje você tá boazinha. Tô light, sim. Quem falou que eu tô light hoje? Tô light, sim. Hoje eu desce o bem. Ô, Judi, mas sabe o que eu tô achando? Hoje você tá diferente. Você tá boazinha. O que você andou tomando? Como é que eu tô? Ela tomou uma aguinha. Você tomou água da Cecília? Ela tomou água da Cecília com duas gotilhas. Ela tomou água da Cecília. Agora só, imagina você se programar por quase um ano pra ir no show do seu artista preferido. Triste demais. Pois é. E quando tá quase chegando na hora, o evento precisa ser adiado ou pior, cancelado. Milhares de fãs enfrentaram esse sentimento. Ai, que triste. É o caso de quem comprou os ingressos para ver a banda Coldplay, que teve aí que adiar a turnê por causa de uma doença do cantor. Mas e agora, né? Como ficam os direitos de quem comprou os ingressos? Uma longa espera que acabou em frustração. A gente fica triste, né? Fica muito triste. Pra quem é muito fã, fica triste. Complicado. Gasto dinheiro, gasto programa. Complicado. Nove meses depois do anúncio dos shows no Brasil, a banda britânica Coldplay divulgou o adiamento das seis apresentações que iam acontecer no Rio de Janeiro e em São Paulo nos próximos dias. Este fã cearense, além da hospedagem e da passagem aérea, também perdeu a tatuagem, que marcava a data do evento. Segundo o comunicado oficial publicado nas redes sociais, o motivo do adiamento é uma infecção pulmonar séria contraída pelo vocalista Chris Martin. As novas datas ainda não foram divulgadas, mas os shows devem acontecer somente em 2023. De acordo com os organizadores do evento, quem já comprou o ingresso não precisa se preocupar, porque ele é válido para o ano que vem. Agora, se a pessoa desistir do show, esse especialista explica que a organização do evento é obrigada a reembolsar o consumidor. Por conta da pandemia, o Congresso Nacional editou a Lei 14.046 e uma legislação complementar que estabeleceu a quem organiza o show e realiza o show a possibilidade de cancelamento sem a necessidade de devolução dos recursos ao consumidor. Neste caso, quem organiza o evento tem que dar ao consumidor dois direitos, ou a remarcação do show, ou a disponibilização de crédito para que ele possa adquirir um outro show, um outro evento. A última apresentação do Coldplay no Brasil aconteceu no Rock in Rio. O show foi um dos principais do festival e reuniu milhares de pessoas. A banda distribuiu pulseiras que mudavam de cor e piscavam no ritmo da música. Infelizmente, não vai ser este ano que os fãs poderão acompanhar de novo o espetáculo de luzes do Coldplay. O mesmo vale para os fãs do cantor Justin Bieber, que apesar de ter se apresentado também no Rock in Rio, cancelou todos os shows no país. Os valores dos ingressos serão devolvidos aos fãs. É, pois é, os fãs do Coldplay vão ter que esperar mais um pouquinho, tá? Agora, vamos falar de saúde? Tá sofrendo aí com dores pelo corpo? Levanta mais cansado do que quando você foi dormir? Pode ser, sim, o seu colchão que está velho e vencido. Tá na hora de contar com a tecnologia da Nippon Prime, não é, Sabrina? É verdade, Colemar. Boa tarde, boa tarde a você que está em casa, Colemar. Eu gosto muito de falar da Nippon Prime, porque ele tem uma tecnologia exclusiva. Principalmente para o seu tamanho, assim, ó, que você é todo fortão, todo grandão. Aí você se pergunta, mas eu vou dormir no colchão, vai ficar mole, vai dar dor nas costas. Eu te garanto que a tua dificuldade é essa, de você encontrar um colchão que você dá ao seu tamanho, ao seu peso. Tem que ser aquele colchão mais firme. Exatamente. Então, aqui, ó, com a Nippon Prime você tem essa flexibilidade, porque você pode escolher a densidade dele, se você quer ele mais firme, se você quer ele um pouco mais maleável. E detalhe, você pode escolher os lados também. Vamos supor que eu seja casado com uma pessoa que seja do seu tamanho também. Olha a diferença de peso contra peso. E daí à noite, eu tô me mexendo, como é que fica a pessoa que tá do lado? Isso, exatamente, gente. Eu gosto muito de falar porque você pode escolher com a Nippon Prime. E detalhe, vibromassagem também, Colemar. Você escolhe os lados que você quiser. Gente, Nippon Prime não tem a tecnologia feita pra você. Por isso que eu falo, aproveite condições especiais da Nippon Prime, porque a gente está numa liquida, gente, de coleção. E aí você pode aproveitar. Liquida de coleção de 2022, agora na Nippon Prime. 0800-323-1010. Tem brindes especiais rolando lá. Tá uma loucura. Aproveite porque é só agora. Porque a gente vai trocar a coleção e você pode ainda ter esse colchão aqui, ó, na sua casa. 0800-323-1010. Parcelamento facilitado. E você que é aposentado e pensionista também tem plano especial, Cole. Boa, mas agora eu vou aproveitar que eu estou aqui, que eu levantei, posso fazer uma coisa que eu sempre tive vontade? Pode, mas fique à vontade. Quero sentar, quero ver se é bom mesmo, ó. Aí, ó, é bom. Aí sim, Nippon Prime. Tá vendo, gente? Mas pra ter esse conforto aí na sua casa, tem que ligar. 0800-323-1010. Nippon Prime. Obrigada, Colemar. No corpo, nunca mais, mas saco o colchão da Nippon Prime. Nippon, Nippon, Nippon Prime. Parece que eu fiquei deitado lá naquele colchão, nem voltei, viu? Meu Deus, e... Ah, vou apresentar de lado. Ela me deixou o colchão, né? Não, eu deixei, ó. Você sabia que ela me deu o colchão, mas não entregou o meu colchão, hein? É sério, Júlio? Você tá cheia dos recebidinhos aí, hein, ó. É muito sério. É, ela tá toda digital. Ela me deu o colchão, mas me deu virtualmente. Muito poderosa você. Vamos de fofoca, que tem muita fofoca rolando aqui na Hora da Vida Nossa. Eita, essa dá quente também, hein? Quente, ó. Andréia Nóbrega, ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, abriu o jogo e relembrou aí uma fase da vida nos tempos de pobreza. Perrengue! É, perrengue, viu? Ela relembrou a época em que ela trabalhava na Rua José Paulino, conhecida rua aí do comércio popular de São Paulo. É, isso mesmo. É a famosa fase, né? Nos tempos das vacas magras. E isso aconteceu logo que ela chegou em São Paulo. A Socialite contou todos os detalhes para o canal Liza, Leve e Solta. Vamos ver. Aí foi quando eu arrumei emprego na José Paulino, que eu desfilava de calça jeans. Sim, sim. Que tem as lojas, então eu fui lá arrumar emprego. Pra vender as roupas na loja. As calças, é. As calças, você trabalhou com jeans, né? É, um modelo, então hoje eu ia pôr, lançou a calça tal, então eu estava lá com a calça. E ganhava direitinho, ganhava bem, assim, pro sustento, né? Exato, exato. Pro sustento. Aí eu ia de ônibus. E de ônibus, gente. E ônibus. Eu não posso sentir cheira. Nossa, que mulher fresca, né? Não, mas é verdade. Mas é verdade. Eu não podia sentir cheiro de gasolina, então eu punha a minha cara na janela, né? Pra respirar. Então, mesmo naquela época, não é que você não gostava do ônibus. Não. É que você não... Eu passava mal. Passava mal, entende? Ah! Tá tremendo. Ai, ai, ai. Eu tenho que todo dia ser obrigado a ouvir isso direito. A pessoa falar que se sentia mal no cheiro de dor e da gasolina. Fala a verdade, tu não gosta da pobreza. Não. E outra coisa, você parou do Carlos Alberto, por que que tá usando o Nó, briga ainda? Eita! Uau! É uma boa! Nós não estamos na época da emancipação da mulher, que a mulher não precisa do homem, não é obrigada a usar o sobrenome do homem. Por que que vai causando, então? Tadinho do veinho. Hã? É a opinião da cobra. É a opinião da cobra. Você falou alguma coisa, Ju? Não. Eu tô quieto aqui. Não quero opinar mais. É muito... Uma pessoa que se diz socialite pra seu perrengue. Perrengue, você comeu marmita igual o colenário comeu. A Ju, a Ju, a Ju coitada que vinha a pé trabalhar porque não tinha nem dinheiro pro busão quando chegou aqui de Siqueira Campos. Eu, que tava na fila do Cílio, eu e a Cicinha, comendo um pouco morcadela. Mitou, Ju, ó. Mitou, hein? É. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas olha, essa eu até vou concordar com você, Ju. Por que que ela não tirou o sobrenome nobre? Sim, ela que quis separar dele. Anos. Anos. Não, deixa ela usar o sobrenome. E daí, gente, qual que é o problema? Mas normalmente, quando separa, pede divórcio, que é... Eu tenho sobrenome, Júnior. Colemar Júnior. Eu tenho o nome do meu pai, por isso eu sou Júnior. Imagina se você fosse casado comigo, a Judite Júnior. Judite Júnior. E mais Júnior. Judite, e daí? Às vezes é até uma forma carinhosa dela homenagear o ex-mais. Então, tem que perguntar pra Jú, Jú, quem você tá casado? Sou casado com o Brito. Sou cobrito. 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 Ai, ai, vamos lá. Todo mundo se pergunta, será que os famosos andam... Como será que os famosos andam normalmente na rua, né? De crocs. Será que eles conseguem andar normalmente? Será? O encontro aí entre o ator Adam Sandler e o cantor Justin Bieber nas ruas de Los Angeles provam que sim, que eles andam normalmente pelas ruas. Será? Vejam só. VT? 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 A gente vê muitos artistas, né? Tipo assim, vão no supermercado de moletom, crocs, um boné e óculos. Tipo, andam muito normal. Imagina, você tá normal. Você tá na rua e encontra ninguém mais, ninguém menos que Justin Bieber. Atenção, gente. Do nada. Imagina você que tá assistindo a Hora da Belenosa. Se isso acontecesse, eu nem ia reconhecer, eu ia achar assim tão surreal, tão improvável. Algum sósia, né? Exatamente. Não ia acreditar. Mas imagina você ir de casa, tá andando na rua, vai no supermercado e encontra com a Judith. Ah, não é pra você fazer. Você só corre. Sai correndo? Eu vou no mercado de meia e chinelo. Meia e chinelo. Eu vou derrubar, você tem uma ideia, sabia? Muito tranquilo. Você vai derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu também sou desses. Cada um sai do jeito que quer na rua. Esses dias eu saí na rua e encontrei o Iron Man e quase morri do coração. Meninas, tem uma notícia pra vocês. Olha aqui, ó. Acabou. Já. Passou tão rápido, mas amanhã a gente tá de volta, tá? É isso aí. Beijo pra nossa Cissa. Obrigado, Ju. Cissa Melhoras. Obrigado, Júli. Até amanhã. Obrigado, Júli. Tchau, Júli. Maravilhosa. Ó, essa é boa. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer o leilão, ainda mais pelo teu coração. Me ajude a libertar a bebê. Você já me falou de você? Estou aqui tão perto que arremate pra você.